No próprio hospital regional em Sorocaba, que é o hospital responsável do governo do Estado, uma gestante deu à luz na recepção, deu à luz na recepção do conjunto hospitalar de Sorocaba, para nós vermos a situação de caos em que se encontra a saúde pública no Estado de São Paulo. E aí não tem essa herança do Geraldo Alckmin, e agora quer ser candidato e virar presidente da República com essa herança. O hospital é em que gestante dá à luz no corredor. Essa é a situação concreta. É por isso que o seu Geraldo Alckmin está em 7%, porque ele também defende o seu Temer, que é aquele que aprovou a PEC para congelar os gastos sociais. Já pensou, senhoras e senhores? Mortalidade infantil crescendo no Brasil, e a saúde está com os gastos congelados. Como é que nós vamos reduzir a mortalidade infantil se não investimos em hospitais, em UTI neonatal, em acompanhamento das nossas gestantes? Não tem como reverter esses índices se não tiver investimento pesado nessa área, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o país. Então eu queria concluir com isso. Se nós não mudarmos essa situação concreta, nós vamos continuar vendo aqui matérias. Uma jovem de 28 anos deu à luz na recepção do conjunto hospitalar da minha cidade, uma cidade industrializada, do Estado mais rico desse país. E agora a Folha de São Paulo trouxe, o G1, todos os jornais do Brasil, mortalidade infantil volta a crescer no nosso país. Enquanto isso, a saúde não recebe os investimentos necessários para revertermos esse quadro.